Morreu no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Dulciné Valadares da Silva, de 42 anos. Só pra gente relembrar aqui, a Dulciné era passageira de um dos veículos envolvidos no acidente no último dia 17 desse mês. Vocês lembram dessa história? A gente contou isso aqui, né? A batida aconteceu na Avenida Minas Gerais, no bairro Vale do Paraíso, na cidade de Santana do Paraíso. Me lembro que a Gisele contou isso pra gente, sobre o acidente aqui. Agora teve essa trágica repercussão, né? Quer dizer, dados aos ferimentos, a pessoa acaba não resistindo. Mas é a Gisele quem vai atualizar isso pra gente aqui? Por favor, Gisele. Ô, Nico, nós falamos desse acidente na semana passada, dia 17 de agosto, né? Quando aí, três veículos envolvidos num acidente. E a Dulcinéia Valadares da Silva, de 42 anos, era passageira de um dos carros envolvidos. Inclusive, a filha dela, de 6 anos, também estava com ela durante este acidente que aconteceu na Avenida Minas Gerais, em Santana do Paraíso. A Dulcinéia, né? Como eu já disse, era uma das envolvidas. E na época desse... No dia do acidente, Nico, olha, foram três veículos envolvidos e nove pessoas envolvidas. Dessa nove, sete foram encaminhadas para hospitais aqui da região. E a Dulcinéia era uma das que apresentava sinais mais graves de ferimentos ali decorrentes do acidente. Ela ficou internada e acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. A Dulcinéia era natural de joanésia e morava no bairro Vagalume, em Ipatinga. Nico? É, obrigado, viu, Gisele, pela atualização. Nossos sentimentos, mais uma vez, os familiares, né? Às vezes a gente mostra aqui, né, Gisele? Pela imagem, o jeito que a gente vê as ferragens, como fica o carro. A gente até torce para a vítima se recuperar, mas a gente sabe que alguns casos são muito difíceis, realmente, né? Esse foi mais um deles, né? Ferimentos muito graves que ceifaram a vida dela aí. Que tristeza, que tristeza. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela volta aqui no Balanço Geral.